O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango, juntamente com deputados estaduais e distritais, vereadores, secretariado e líderes políticos, religiosos e comunitários, participou na manhã desta última sexta-feira da inauguração da Praça da Bíblia, localizada na Avenida JK, nos bairros Jardim Brasília e Jardim Brasília II. A obra da construção da Praça de Conveniência teve início no mês de julho do último ano. Os recursos totalizaram quase R$ 600 mil. Disse o prefeito, hoje entregamos a toda a comunidade do município de Águas Lindas esta praça. Um sonho antigo dos moradores que agora foi realizado. Este é um lugar para ser zelado e visto como um patrimônio coletivo, um espaço destinado à convivência, onde as famílias poderão trazer suas crianças para passear e praticar atividades físicas, bem como participar dos eventos importantes para o fortalecimento religioso de cada membro da comunidade. Portanto, não vamos usar a Praça da Bíblia para fins adversos à proposta de elevar a qualidade de vida dos moradores. Uma obra que custou mais de meio milhão de reais e esqueceram de colocar no projeto a construção dos banheiros públicos, os bebedouros e também as lixeiras. Eu acho muito desagradável. Primeiramente, não tem banheiro público, não tem lixeiras. Já fica difícil com as lixeiras. O pessoal já joga lixo no chão. Imagina sem as lixeiras. Sem contar que com essa água poluída, as crianças brincando, engolindo, ingerindo, pode causar doenças. Sem contar com o mosquito de exegipe que transmite várias doenças. Então, eu acho assim, gastou milhões de dinheiro, coisa que deveria ser investida em saúde e educação, ao invés disso, investido em uma coisa sem futuro, que gera doença. Muita gente, usuários de droga aqui também, já presenciei vários usuários aqui. Durante o dia, polícia do lado e nada acontece. Correr ali em casa e usar o banheiro. Realmente está faltando. É a primeira vez que eu estou vindo, não deu para vir ontem e eu ainda não tinha observado. Então, cadê o dinheiro? Porque se foi usado, está faltando realmente os banheiros. Não tem lixeira ainda. Será que vai colocar? A população tem que cobrar, né? Isso aqui é nosso. É nosso. É um bem que a gente tem que zelar e a gente também tem que cobrar. Cabe a nós cobrar. Também, digamos assim, atividades educativas, por exemplo. Uma praça é muito boa para isso, onde reúne jovens, reúne adultos, crianças, uma atividade, alguma coisa assim. Ou seja, um lugar de lazer, né? É um lugar de lazer, é muito bacana, muito legal. Tem que ter um banheiro ali, ó, aqui, para ficar mais legal. A praça. Fica reclamando de nós, porque nós não jogamos lixo aqui no chão. Tem que ter uma lixeira também, para botar o lixo. Ai, velho, eu acho que eu vou correndo para casa, porque tem hora que eu tenho que ficar apertada mesmo. Aí eu já vou ali, peço para mim na padaria e a mulher deixa. Mas se fosse para mim, tinha tudo lá, lógico. Você acha que se tivesse um banheiro aqui, seria legal? Seria melhor. Bebedou tudo, seria melhor. Vamos esperar a CELG vir aqui e ligar a energia, né? Porque o povo está vindo tudo aqui para a praça e sem energia, sem iluminação, infelizmente. Era para ter, sim, um banheiro público. E ali no mais também era para ter também a polícia militar mais presente também, né? Até mais tarde. Eu que fico até aqui, até as 11 da noite. Infelizmente, a polícia militar passa de vez em quando, mas eu queria ela mais presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho